Música Os anjos obedecem, estão prontos a falar De tudo quanto Deus mandar Mas nós que somos salvos, ao invés de falar Só desejamos nos calar Podia ter mandado anjos, para os perdidos avisar Podia ter mandado anjos, mas escolheu você e eu Jesus a todo custo, a sua vida deu Seu sangue derramou a cruz E quer que os remitos, os salvos de Jesus Dispersem sua grande luz Podia ter mandado anjos, para os perdidos avisar Podia ter mandado anjos, mas escolheu você e eu O dia do juízo, ao toque do carinho Jesus de nós requererá As almas sim dos povos, requererá enfim Sentir você também de mim Podia ter mandado anjos, para os perdidos avisar Podia ter mandado anjos, mas escolheu você e eu Amém Amém